O Manual de Instrução Depois de uma noite de amor, acorde, olho pro lado, mas cadê você? Um bilhete junto ao travesseiro, diz assim, é melhor me esquecer Tô fora, me beija, me devora, depois vai embora Me deixa na saudade, é sempre a mesma história Eu povo acredito e fico perdido Que boa, gostar eu gosto mesmo, isso eu não nego Você sabe que eu te quero, sempre me entrego Não é justo comigo, isso é um castigo O Manual de Instrução tem que ter pra entender você Às vezes sem motivo, chora, me liga, eu vou correndo te ver Depois de uma noite de amor, acorde, olho pro lado, mas cadê você? Um bilhete junto ao travesseiro, diz assim, é melhor me esquecer Tô fora, me beija, me devora, depois vai embora Me deixa na saudade, é sempre a mesma história Eu povo acredito e fico perdido De boa, gostar eu gosto mesmo, isso eu não nego Você sabe que eu te quero, você sabe que eu te quero, sempre me entrego Não é justo comigo, isso é um castigo Tô fora Tô fora, me beija, me devora, depois vai embora Me deixa na saudade, é sempre a mesma história Eu povo acredito e fico perdido De boa, gostar eu gosto mesmo, isso eu não nego Você sabe que eu te quero, sempre me entrego Não é justo comigo, isso é um castigo Não é justo, não é justo, não é justo Não é justo, não é justo, não é justo Não é justo, não é justo, eu não tenho